Os passos que eu faço normalmente, galera, é o seguinte, além do fato de eu já ter confirmado, reforçado o que eu já falei para vocês, que é, peguem uma estratégia e façam ela na risca, no foco, na disciplina, durante 21 ou 30 dias, dentro do plano de trading desenhado por vocês. Sigam estritamente as regras do jogo de cada um de vocês, que vocês determinaram dentro do plano de trading com uma única estratégia nesse período de tempo, 21 a 30 dias, ok? Legal. Depois disso, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você se preparar, fazer ali uma meditação com visualização mental, de certa forma, é um transe, é uma auto-hipnose para você aumentar o seu hiperfoco, o foco, o estado de flow, se conectar no mercado, olha o calendário econômico para ter uma visão macro, pô, vai ter notícia de alto impacto? Que notícia? Vai ter? Não vai ter notícia? Enfim. Fez isso, dá uma lida nas regras do seu plano de trading, beleza. Estou preparado, estou unido das informações necessárias, aí abro o MetaTrader e analiso os principais ativos para identificar as melhores localizações para a tomada de decisão. Como que a gente faz essa análise? Fazendo o mapeamento gráfico, que é o que nós vamos fazer agora no SDJPY. Então, por exemplo, vamos colocar no mensal para a gente ter uma visão macro da parada, tá? Aqui no mensal, vamos colocar aqui, por exemplo, essa região de preço, que é uma região onde teve vários toques, sempre utilizam desse critério, coerência, o máximo de toques possíveis e aí a gente vai ajustando. Eu gosto de colocar na cor vermelha, na espessura mais grossa e de arredondar o preço. Por que arredondar o preço, galera? Olhem para mim. Fator psicológico. Fator psicológico, né? As pessoas olham para essa parada. Todo mundo olha para isso, por isso que funciona. Então, a gente vai colocar mais esse fator a nosso favor. 114,400. Fúmulo redondo, legal, resistência próximo do preço. Vou colocar essa região aqui de suporte. Faz sentido essa região de suporte? Na média de 200, né? Sim, eu tenho vários fundos e topos. Ó. 105,900. Vamos ver se ficou legal. Massa, né? Aí a gente desce para o semanal. Bom, desceu o avião, aproximou. Vamos olhar com mais detalhe aqui. Faz sentido traçar uma outra região aqui no semanal? Faz. Tem outro suporte. Porém, olhem só. Eu sei que se eu baixar de time frame, o que vai acontecer? Eu vou me aproximar. Eu vou ver com mais detalhe, porém vou limitar a amplitude da visão, né? Aí o que eu faço? Eu me permito descer para o gráfico diário para ver se fica melhor posicionar essa região pelo diário ou pelo semanal. E aí eu tomo a decisão. No diário fica melhor? No diário, acho que aproximou muito, né? Então a gente sobe para o semanal e traça ela no semanal. Que é justamente onde o preço sentiu. Olha que bacana. Ou a gente pode até subir aqui, que é onde o preço está repestando agora. 107,900. Vamos ver se faz sentido. 107,900. Aí o que eu faço aqui? Eu deixo na cor laranja. Olha que máximo. O gráfico diário tem uma visão mais próxima. Eu sei que essa região de 107,900 conversa com essa regiãozinha de suporte aqui do passado. Legal. Faz sentido eu traçar alguma outra região aqui no gráfico diário? O que vocês acham? Canalzinho de baixa. Dá para mim montar um canalzinho de baixa aqui. Dobrar a linha. Olha que legal. Um canalzinho de baixa clássico aqui, né? Eu posso traçar essa região também? Talvez em H8. H8 aproximou. VLTV mais próximo aqui ainda. E olha que massa. O que está rolando aqui? Em H8 já começa a ter umas visões mais legais da situação como um tubo aqui. O preço está respeitando bastante essa região que é a linha superior. A 20 tendência de baixa e superior do canal de baixa, né? Teve esse toque aqui. Chegou próximo aqui. Chegou próximo aqui. Testou aqui de novo. Testou o fundo. Chegou próximo do fundo. Olha aqui. Aqui ele já deixou o quê? Já fez uma retração um pouco antes, ameaçando malhar de fazer o novo fundo, mas ainda fez. Aí a gente pode utilizar o RSI para ver se tem divergência. E aí a gente já consegue enxergar a divergência. Se descer para H4, fica ainda mais clara a divergência. Olha que interessante. Com base nisso, o que eu posso fazer? Eu sei que tem uma divergência em H4, H8. Eu sei que aqui em H8 o preço está distante da média de 200. O que eu posso esperar do SDJPX agora? Eu sei que o preço rompeu as médias. E ele está fazendo o quê aqui? Rompimento. Está fazendo a retração. E eu espero uma continuação. Para eu esperar a continuação, eu tenho que esperar um sinal claro do preço. Então, eu tenho que enxergar um candle de força compradora rompendo a linha de tendência de baixa superior do canal de baixa. E aqui eu tenho duas opções de entrada. Quando o candle fechar acima da linha de tendência de baixa, coisa que ele não fez há um bom tempo, desde quando ela foi formada, não houve um rompimento. Quando ele fechar acima, eu posso colocar uma ordem pendente de compra acima do candle que fechou. Seria entrada agressiva. Ou eu posso esperar o rompimento, a retração, testando como suporte. E aí sim, entrar na continuação, no rompimento desse pivôzinho que vai se formar. Pontos de alerta. Se eu não entrar na agressiva, pode ser que o preço vá embora e nem olhe para trás. Porém, ocorra o risco de um falso rompimento. Se eu entrar na conservadora, eu posso demorar mais para entrar. Pode ser que eu perca a entrada se acaso ele for embora. Mas eu tenho uma chance menor de entrar num falso rompimento. E aí vocês optam pela entrada de acordo com o cenário macro de vocês. Por exemplo, a gente está no final de mês. Como está o mês de vocês? Muito positivo? Ah, então eu me permito entrar na agressiva. Ah, o mês está mais ou menos, eu estou meio a risco. Então você entra na conservadora para não se expor ao risco. Ah, passou o bonde, ele foi embora, não olhou para trás. Paciência. Ok? Então as decisões de vocês têm que ser tomadas de acordo com o cenário macro. É como uma empresa. Poxa, eu vou fazer uma ação de venda mais incisiva? Ah, vou. Por quê? Porque o meu mês não foi muito bom, eu tenho margem e eu vou fazer. Ah, o meu mês foi legal, foi show. Então eu consigo tirar o pé um pouco, ou consigo até ser agressivo, porque eu tenho gordura para queimar, enfim. Vocês vão tomando decisão de acordo com o cenário de vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.